Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo doutorado volume 5 da primeira semana, segundo ano de ciências. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista de todos os links, de todos os vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção, para que fique fácil de você encontrar e você não perca tempo ao fazer as suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra pelo meu nome lá nas redes sociais. Bom, nessa semana em ciências nós vamos falar sobre empatia e respeito, que são muito importantes na nossa convivência, na nossa vida, porque na nossa vida tem sempre os outros e nós precisamos conviver de uma forma harmoniosa, nós precisamos conviver de uma forma que seja agradável para todo mundo. Bom, aqui a atividade 1 diz, leia o acróstico abaixo e circule a palavra empatia. Veja só, nós vimos na aula anterior que empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse passando pela mesma situação. É tentar compreender sentidos e emoções, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E o que esse acróstico vai dizer sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro? Vamos ver? Ah, o acróstico, olha só, o acróstico é uma composição escrita a partir de letras iniciais da palavra, isoladas ou localizadas no início ou no interior das frases e dos versos. Então, veja só, aqui a gente tem a palavra empatia, que nós vamos circular, e para cada letra a gente começou uma frase. Então, veja só, aqui nós estamos falando, então, da capacidade de se colocar no lugar do outro. É esperança em um mundo melhor, mudança de atitude, perceber como o outro é importante, aceitar as pessoas como elas são, tolerância com a diversidade, integração entre as pessoas e amor. E aqui nós vamos circular a palavra empatia. Olha ela aqui. Agora, é sua vez de fazer um acróstico com a palavra respeito. Peça um adulto para te ajudar. Então, olha aqui, a palavra respeito está aqui na vertical, e você vai escrever uma frase ou uma palavra para cada letra da palavra respeito, começando com cada letra da palavra respeito. Como isso é uma produção de texto, e aqui isso é muito pessoal, você vai fazer com as suas palavras. Eu não posso fazer por você, ok? Não seria correto. Bom, número três. De acordo com o seu sentimento diante das situações indicadas, e observando a legenda abaixo, marque a opção na qual você se comporta, dependendo da situação. Então, aqui ó, o raiozinho que está aqui, é quando você fica nervoso ou com raiva. O solzinho aqui é animado e feliz. E a lua indiferente, tanto faz, aqui nessa coluna. Então, quando acontece uma briga na sua escola, você se sente nervoso, com raiva? Vai colocar um X aqui. Ou não, você fica animado, feliz com uma briga? Vai colocar aqui. Ou você nem liga? Não, não, fica indiferente. Tanto faz. Aí, você vai colocar aqui. Bom, vamos continuar. As pessoas estão ajudando um cego a atravessar a rua. Quando você vê uma pessoa ajudando alguém que está precisando, você fica com raiva? Vai colocar o X aqui. Fica feliz? Coloca o X aqui. Nem liga? Coloca o X aqui. O amigo quebrou o pé. Quando o seu amigo quebrou um pé, você fica com raiva, feliz ou não liga? Colega menosprezou o varredor de rua. Você fica com raiva, feliz ou não liga? Você vai marcar, então, de acordo com o que você pensar. Meu vizinho ganhou uma bola de aniversário. E aí, como é que você fica? As pessoas estão ajudando quem precisa de alimento nesse tempo de pandemia. E aí, você vai marcar um X na coluna que indica como é que você se sente. E você vai prestar atenção em como se sente para aprender a lidar com isso e para aprender também a lidar com o sentimento dos outros. Isso é que é empatia, isso é que é respeito, né? A empatia e o respeito, eles estão muito ligados um ao outro, por isso que os dois apareceram aqui. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você, mesmo eu não podendo responder essas questões, porque eu não sei como você se sente aqui. Eu sei dizer como eu me sinto, né? E eu posso até imaginar, por exemplo, acontece uma briga na escola. A gente não fica feliz, né? A gente deve ficar ali, pode ser com raiva, nervoso, né? Não com raiva, mas nervoso. As pessoas estão ajudando um cego a atravessar a rua. Eu fico feliz, animada de ver que as pessoas estão sendo bondosas. Um amigo quebrou o pé. Eu fico nervosa. Fico não com raiva, mas nervosa, né? O colega menosprezou o varredor de rua também. Não gosto disso, não. Meu vizinho ganhou uma bola de aniversário. Eu fico feliz por ele. As pessoas estão ajudando quem precisa de alimento. Fico feliz por elas também e pelas pessoas que estão precisando e vão ser atendidas. Mas aqui é você, tá? Eu não posso responder por você, então por isso eu não vou marcar o objetivo dos vídeos. Não é que você copie, é que você entenda o que fazer. Bom, como eu já disse, eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos e continuar com essas aulas. Como eu disse, você me encontra pelos nomes nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!